A Prefeitura do Município de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com o SENAR, realizou nesta terça-feira o curso de Assistente Administrativo e Auxiliar Veterinário. O objetivo do curso é capacitar os produtores rurais para desenvolver com precisão e conhecimentos as atividades relacionadas à área do curso, seja associação ou aplicação de medicamentos em animais. O que nós vamos passar aqui é como eles podem trabalhar com associação na área rural. Qual o objetivo da associação, como ela funciona, vamos trabalhar estatuto da associação e por que da associação existir nas comunidades. Então esse vai ser o trabalho. É um curso de 24 horas, SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura e Sindicato dos Produtores Rurais de Rolim de Moura. É muito importante para o produtor rural se unir em comunidade, porque quando ele se une em comunidade, eles podem trabalhar os seus produtos, pequenos produtos e vender para fora e conseguir um ganho maior, uma renda maior. Porque quando ele vende um saco, ele ganha um valor. A associação pode vender um caminhão cheio de produto e ele consegue agregar mais valor nesses produtos. Essa é a importância de se trabalhar com associação em linhas, em área rural. O SENAR é uma entidade que trabalha com impostos do produtor rural, por isso que esses cursos que o SENAR traz não têm custo nenhum, eles não precisam pagar nada para participar desses cursos. É um retorno dos impostos do produtor rural, que volta para eles através de qualificação. Que o objetivo do SENAR é fazer com que o produtor consiga gerar mais renda e permanecer na área rural. Hoje a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, o SENAR e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estão proporcionando aos produtores rurais dois treinamentos. Um aqui na Secretaria de Atividades Gerenciais, Atividades Administrativas para as nossas associações e também lá na linha 184, técnicas em atividades veterinárias também, para contribuir e melhorar o conhecimento dos nossos produtores, para poder trabalhar em suas propriedades. Vejo muito importante um evento como esse, principalmente nas atividades administrativas das associações, porque as legislações têm mudado, têm implementado algumas ações que precisam de melhor conhecimento por parte das pessoas que gerenciam essas associações. E também atividades veterinárias, técnicas e atividades veterinárias, que vão contribuir para aquela pessoa que trabalha no dia a dia, no campo, com animais, gados, para poder implementar conhecimento no que fazer dentro da propriedade. Isso é muito importante, uma realização feita pela Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, o SENAR e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.